Item 12, processo 48.500, 19.22.2014.33. Revisão da agenda regulatória indicativa da ANEL para o bienio 2015-2016. Diretor relator, diretor geral, Romeu D. Zé Chofino. É um processo simples, mas é curto. Em 16 de dezembro de 2014, por meio da portaria 3.376-2014, foi aprovada a agenda regulatória indicativa para o ciclo 2015-2016. Em 19 de dezembro de 2014, por meio de resolução normativa 645, foram realizadas modificações na estrutura organizacional da ANEL que impactaram a agenda regulatória, seja em virtude da criação ou extinção de superintendências, seja pelos ajustes nas atribuições de diversas unidades organizacionais. Entre as alterações realizadas, passou a ser de responsabilidade do diretor geral a condução da gestão estratégica da agência. Nesse sentido, buscou-se a integração dos diversos instrumentos de gestão, em especial, nesse momento, o planejamento estratégico, as metas institucionais e a agenda regulatória, para que esses se relacionassem de forma mais alinhadas e coerente. Nesse contexto, houve a avocação dos processos relacionados a esses temas, permitindo sua instrução de forma única e simultânea, em um processo conduzido pelo gabinete do diretor-geral, e que contou com a participação das diversas unidades organizacionais, relacionadas, basicamente, todas as regulações e a superintendência, de alguma maneira, participa da concepção da discussão da agenda regulatória e do planejamento estratégico. É o relatório. Procuradoria? Aqui a revisão da agenda regulatória, a competência das matérias disciplinadas aqui, a competência de regulação da ANEL, do artigo 2º e da Lei nº 9.4.7, também no artigo 4º, decreto 2335, e a competência organizacional, que está tratada no artigo 8º, decreto 2335. A Procuradoria examinou a minuta do ato e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, como já relatado, em função do que foi necessário pela alteração da estrutura organizacional, como já mencionei, trata basicamente de uma redistribuição das normas previstas entre a superintendência, além de ajuste de cronograma necessário frente aos novos desafios identificados com a mudança realizada, e de exclusão de alguns itens, cujas justificativas para tanto se encontram relacionadas na nota técnica, em conjunto 01-2015 e assinada por um conjunto grande de todas as superintendências envolvidas no assunto. Ademais, essa revisão tem por objetivo permitir a inclusão do cumprimento da agenda regulatória como iniciativa do planejamento estratégico da ANEL, e, consequentemente, com o meta institucional da agência para tanto a forma de representação da agenda que anteriormente utilizava ícones, passou a ser realizado por meio de produtos efetivamente entregues, conforme tabela abaixo, com o intuito de, entre outros, melhorar a comunicabilidade do instrumento. Então, aí mudou para que, essa sigla, né, o CP é a fase de consulta pública, a NT nota técnica, a audiência pública, o relatório de análise de contribuições, né, que é uma fase, e a reunião pública ordinária, inscrição do processo na pauta da reunião, quer dizer, não necessariamente a deliberação, mas pelo menos a sua inscrição na pauta. Com a presente revisão, os temas da agenda passaram de 49 para 41 itens, sendo que, desse total, quatro assuntos foram concluídos, né, até essa data, até o final do primeiro semestre de 2015, no caso. Então, aprimoramento da metodologia do cálculo da receita teto das leisões de transmissão, são exílio que já foram concluídos, aprimoramento da resolução normativa 443, também já foi concluído, aprimoramento da resolução normativa 399, quanto ao aspecto de contratação do sistema de transmissão, recentemente também concluído, aprimoramento do valor do fator K disposto da resolução normativa 442, relativo à contratação do uso de transmissão de energia elétrica, destinado a interligações internacionais, também recentemente concluído. Os oito itens retirados da agenda regulatória são apresentados na tabela a seguir, estão relacionados, né, cada item, e a justificativa, um resumo, isso, como eu disse, está de maneira bem completa e exaustiva na nota técnica conjunta daquelas áreas, e aí, então, esse ajuste da agenda que foi feito. Então, a partir do exposto do que consta do processo, 48.500.001.922.2014.33, voto pela aprovação da revisão da agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2015-2016. Eu voto em discussão. Eu só faço, ponto 1, uma questão, Romil. Deixa eu achar que eu voto. No parágrafo terceiro, a gente discutiu, né, até na reformulação que fizemos no final do ano, que essa parte que fosse atinente à agenda regulatória indicativa, devido a objetivos estratégicos, metas institucionais, seria conduzida pelo gabinete do diretor-geral. Aqui é a primeira vez que vem em público, no fundamento do voto, a questão da avocação. Então, se o relator não tivesse, não tiver nenhuma outra observação, se a gente podia retirar essa palavra do relatório? Porque até, eu tenho uma argumentação aqui, mas não acho que, se houver acordo de todos, eu não... Não, concordo, André. Talvez aqui seja desnecessário mesmo o uso dessa figura, vamos dizer assim, ou desse termo. O que é que você falou? Como é uma matéria que, em caráter excepcional, a diretoria naquela discussão alocou para ser diferente, né, dos demais assuntos que é um sorteio aleatório, ser coordenado pelo diretor-geral, já é, eu diria, natural que seja por ele relatado. Então, concordo com você. É desnecessário fazer menção a esse termo. Então, eu vou suprimir o termo e colocar aqui, em função de tudo, que essa matéria é de relatoria. Não precisa nem mencionar isso, né, é desnecessário. Não tem nenhuma objeção. Eu faço o ajuste, sim. Eu queria elogiar o trabalho, acho que se insere um pouco também no nosso plano estratégico, por isso que também foi conduzido pelo gabinete do diretor-geral. Eu acho que a gente está atingindo um grau de coerência bastante grande na formulação das nossas metas e do nosso planejamento. E uma das coisas que eu queria destacar, para não passar despercebido, é que na agenda entra, então, o conceito de que a diretoria, de certa maneira, participa do compromisso institucional. Então, entra aqui a reunião pública, pelo menos a inscrição do processo em pauta. Isso é uma novidade que eu acho que é importante por uma questão de espírito. Tem uma leitura que talvez não seja a mais adequada, de que talvez isso tenha algum reflexo em remuneração. Mas o fato aqui é que o objetivo não era esse. O objetivo aqui é dizer que a diretoria faz parte do processo e é parceira nesse processo desde o começo. E eu queria só fazer um destaque aqui também, que um dos itens que saiu, talvez volte, né? Que tem uma determinação do TCU em relação ao OC, que interfere na receita teto do leilão de transmissão. Aí a gente vai ter que fazer, em o TCU não aceitando as nossas argumentações em série de recursos, a gente teria que voltar com esse aspecto aqui. Mas, de uma maneira geral, deixar um elogio à forma como foi conduzido. É, Tiago, você tem razão, mas eu não tinha me apercebido disso, mas, de qualquer sorte, como aquilo que era o nosso propósito, que era regulamentar o processo, ele foi ao feito, né? Foi feito. Agora, em sendo o caso, porque isso está na fase de recurso lá junto ao TCU, mas imaginando que isso não seja revisto... Mas nem todas as ações da agência ficam na agenda, né? Não, não, exato. Não precisa estar na agenda. Mas, assim, o tema volta. É um tema que eu, sinceramente, gostaria que já tivesse superado. Mas a gente tem mais essa etapa ainda para vencer. É verdade. Mas você tem razão, aí não precisa necessariamente... Quer dizer, o fato de não estar na agenda não prejudica uma eventual revisão da norma, né? Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação da revisão da agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN-2526 nos termos do voto relator. Próximo item.